Fala galera, Gugu Plays aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui no Clicker Simulator Se você ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo E galera, olha só o que foi que eu peguei ontem, cara Consegui pegar o novo patch aí, secreto, e peguei golden Nossa, que sorte, hein Dei muita, muita sorte, né Olha pra isso, cê tá maluco, que patch da hora, velho Na moral Mas vamos lá, galera, ó Como vocês sabem, né, vai vir uma nova temporada aqui hoje, temporada 5 E vamos tá vendo tudo que vai vir nessa temporada Antes de eu mostrar essa nova temporada, né, galera Que já, no caso, já liberou Mas no servidor normal não liberou ainda Só que eu vou mostrar pra vocês no servidor de teste, né E quando eu postar, já vai tá liberada aqui no servidor normal Mas antes de eu mostrar aí, né, os novos patch que veio nessa temporada 5 Que, aqui tá 4, mas é a temporada 5 Vamos fazer o seguinte, galera Eu quero que esse patch, eu quero ficar com esse patch rainbow Já que ele normal, ele tá dando 27 no milhões NO, né NO de cliques Ele normal Imagina esse patch rainbow Então eu quero colocar esse patch pra virar rainbow Então vamos vir aqui, galera Talvez eu esteja fazendo uma cagada Mas mesmo assim eu vou fazer isso com esse patch Eu vou vir aqui na máquina Tomara que eu tenha espaço E, é, galera, ó Dá pra tirar esses dois aqui, ainda bem, né Dá pra tirar esses dois E eu vou colocar aí o patch secreto Pra, é, vou ter que esperar dois dias, é claro, né Vou converter ele E vou deixar ele aí, galera Vou deixar ele aí Poderia gastar tokens? Poderia Mas vou deixar ele aí Porque eu não tenho pressa, né Mas mesmo assim eu vou deixar ele aí Pra ele virar rainbow E daqui a dois dias Nós saberemos o resultado Mas é isso, galera, ó E também vai ter aí, ó Meu Discord na descrição E também em um comentário fixado, galera Aí, ó Entra no Discord Que lá eu tô fazendo sorteio toda hora E lá também Eu vendo patches Vendo tokens Se você quiser comprar alguma game em pets na loja É só entrar lá Que eu vendo tokens pra vocês E tudo mais E também, galera Lá nós estamos fazendo trade de patches Então se quiser entrar lá Caso você queira comprar algum patch por tokens Pode entrar lá também E, galera Seguinte O nosso servidor do Discord Falta apenas 5 membros Eu acho Pra ficar Pra ficar 500 pessoas Então se bater 500 pessoas Num servidor Que vai bater hoje Nós vamos tá fazendo um sorteio de pets secreto aí, né Então já entra aí Pra você tá participando desse sorteio de pets secreto Que eu também vou sortear aí Hoje, ó Presta muita atenção nisso daqui Que eu vou falar Hoje é dia 22 do 8 E hoje eu vou sortear aí No vídeo anterior Pra quem não sabe Vai lá no vídeo anterior E acesse até o final Que eu vou tá sorteando pra vocês lá Um inscrito me doou Um inscrito me doou Três pets aqui, ó Deixa eu me lembrar Qual é que eu já me esqueci Acho que é mais forte Acho que tá aqui pra cima, ó Um inscrito doou aqui, ó Esse droid Droid Draco aqui, ó Normal Pra não tá fazendo sorteio Vou equipar ele, ó Pra vocês verem aí Quais os pets que eu vou sortear Hoje Até oito horas da noite Oito horas da noite Eu vou sortear esses pets, tá Deixa eu ver aqui, ó E vai sair no meu canal secundário Que tá aí na descrição Ó, e aqui também Temos o Shiny aqui, ó O Draco Shiny E o Aquatic Dinossauro Eu vou sortear esses três pets secretos aí, ó Hoje Oito horas lá no meu canal secundário Então Se você quiser participar Vai no... Entra aí no meu canal E vai no... No penúltimo vídeo não No... No vídeo... No vídeo que eu coloquei aí Do inscrito, tá Acho que é o... Eu já postei um vídeo hoje Então vai ser no vídeo de ontem Então entra lá E é só ver lá Como é que você vai participar Então agora Vamos ver essa nova temporada Nossa, quem ganhar esses pets aqui Vai ter três ganhadores Vai ter... Vai dar muita, muita sorte, né Mas beleza Então agora Vamos ver a nova temporada E galera Já estamos aqui Num servidor de teste E eu tenho aqui Um gato mágico Véi Esse pet ficou muito da hora, galera Eu gostei muito desse pet aqui, ó Nossa Ficou muito, muito da hora Esse efeito dele aqui, ó Cê tá doido Dá pra isso aqui? Mas beleza, né, galera Estamos aqui no servidor de teste E eu vou tá comprando aqui A nova temporada Pra nós tá vendo Tudo que veio aqui, né Principalmente Esse último pet aqui Então antes de a gente Já vai se inscrevendo Ativando o sininho E já deixa o seu like, belezinha Então bora aqui, bora aqui Ah, opa Não era pra me ter fechado Vamos lá Deixa eu vir aqui, então Eu já vou comprar esse daqui também Já que eu vou precisar, né Não vou precisar Mas é bom que eu já pego logo dois Vamos lá Já vou vir aqui desbloquear E interessante, galera Que eu tava olhando isso aqui E eu percebi que tem isso daqui, ó Remining 1 Ou seja, você só pode comprar uma vez Era pra ser infinito, né Que aí você ia ver O que é que eu ia fazer aqui Nesse servidor de teste Mas beleza Já vou comprar aqui, ó Nossa, que é isso aqui? Uxi Que pet louco é esse, velho Vamos lá Nossa, esse pet aqui é mó loucão, ó Uxi Nossa, o galera vai ser muito louco isso aqui, velho Vai ser muito louco Deixa eu coletar tudo aqui, ó Olha o tanto de sorte que eu vou coletar, ó 7 horas aqui já coletei Umas poçãozinhas aqui Mais inventário no banco 15 horas aqui, ó Só aqui é 15 horas Mais 7 22 horas de look Cê tá louco 22 horas de look Ó, poção aqui de fazer pet ram Pegar pet ram E temos já o nosso primeiro pet aqui Da Seasson, né Que... O que é que é isso aqui, galera? Vamos ter que... Ó Inferno Snake Snake é cobra, né Então é uma cobra do inferno Como assim, cara? Uxi É o nome do pet Vamos ver esse... Esse pet aí como é que ele é, né Vamos lá aqui, ó 25 tokens No caso, 35 tokens, né Você vai... Tá ganhando Se caso você gastar 400 tokens Deixa eu ver aqui, ó Temos um gorila aqui, ó Um macaquinho Que é isso aqui? Deixa eu ver o nome Hum... Sumer Monkey Ou seja, um monkey aí Um macaco De... Sumer é verão Então, um macaco de verão Ok Deixa eu coletar ele aqui, ó Tá vendo? Sumer Monkey Ou seja, um macaco de verão E vamos ver o que é isso daqui, ó Tá aparecendo aqui É... Eu não sei Vamos lá aqui, ó Fire Dog Oxi Um dog? Pela primeira vez nós temos um dog, galera Um dog aqui como o último pet de alguma coisa Vamos ver aqui que transformação esse dog ganhou, né Então bora que bora Já vamos lá Deixa eu ver aqui se tem algum forte o suficiente pra estar aqui em cima E galera, olha a força do dog Galera, olha a força desse dog aqui, ó Ó, chinês Fire... Ah, um dog chinês É... De fogo Dog Aqui, ó Dog chinês de fogo Só que como é inglês Fica meio misturado as palavras, né Mas mesmo assim, ó Chinês e Fire Dog Mas beleza aqui Ou seja, um dog chinês de fogo É algo desse tipo Vamos lá O pet vai tá dando aí Em torno de Um milhão Um milhão De onde é que eu tirei isso? 1.5 Vígula alguma coisa No milhões, galera Vai ser muito forte Já que o divino só dá 3 9 milhões O outro vai dar quase Praticamente a metade do divino Mesmo assim tá muito bom, galera Esse pet aqui, ó Tá muito forte Mas vamos lá Ó o monkey aqui Véi, como é que deve tá sendo esses pets aqui Tão muito engraçado Vamos ver aqui Cadê o outro, ó Vamos começar aqui Pela... Pela... Inferno Snake Que isso, véi Como assim? Vamos equipar já esse pet aqui Deixa eu desequipar todos, né Que vai dar melhor aqui, ó Pronto E... Ok Deixa eu equipar aqui Oxi Nossa, é uma serpente mesmo aqui, ó Nossa, que que é isso, véi? Nossa, que da hora Só que era pra ser gigantona, né Que ficaria bem mais da hora Mas vamos lá Deixa eu ver isso aqui, ó Ó a linguina pra fora, galera Que que é isso, véi? Ó os dentão Que que é isso? Tá parecendo uma cobra de São João, ó Não sei se vocês sabem Mas tem pessoas que colocam coisas assim na calça, né Assim, ó Não São João Tá parecendo, galera, ó Tá parecendo essa cobra aqui Tá meio diferente, viu, galera Ó, que é isso aqui, véi? Ó, aqui nós temos aqui Como é o nome daquilo lá, galera? Aqui Batata frita, assim, ó Colocaram aqui umas batatas fritas na bichinha, rapaz Não ficou muito bonita, não Vamos passar uma cobra, ó Inferno Snake Nem parece ser um... Uma cobra infernal, algo do tipo Nem parece, galera, ó Nada a ver Vamos lá Vamos continuando aqui Que esses pastos de hoje estão bem diferentes E estão bem engraçados aí, né Deixa eu dizer aqui pra todos E agora vamos para o Monkey aqui, ó Deixa eu ir pra esse Monkey Que já existe 10 aqui no servidor de teste Ou seja, 10 pessoas No caso, 5 pessoas compraram ele, né 5 Já que cada um pegou 2 Então bora lá Deixa eu ver aqui, ó Nossa Ó o tamanho disso aqui Nossa, que rito Galera, que da hora aqui, ó Ó, ó, ó Summer Monkey Esse daqui ficou da hora, galera, ó Esse daqui ficou da hora Deixa eu ver aqui, ó Ó o sorrisão dele, ó Ó o sorrisão dele, ó Você tá doido? Ó, é da hora, da hora Deixa eu ver aqui, ó Uma calda de coqueiro Que isso que é isso, doido, ó Temos aqui um cotovelo aqui, ó De, de, de É, alguma coisa quente aqui Alguma coisa que é isso aqui O cotovelo dele é perigoso, galera Então cuidado Mas beleza, ó Temos uma barbona aqui, ó Vem que pede louco, hein Gostei Imagina o dog, galera O que eu quero ver mesmo é o dog Realmente o dog deve ser incrível Vamos lá Bora que bora aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ó, chinês e pai Um dog chinês e de fogo Como assim, doido? Vamos lá Deixa eu ver isso aqui, ó Bora que bora, ó Aí ele voa Então não é um dog chinês É um dog voador Oxi Não tem nada a ver com um dog Isso aqui, galera Nada a ver com um dog Nada a ver Ó Nem parece, ó Nem o rosto do dog Que eu colocaram num pet aqui Ó Colocaram a cauda aqui Bem da hora e tal Mesmo assim Oxi Pensei que o pet ia ser bem diferente Ah, não Como assim, cara É, mas beleza, né O petinho aqui, ó Bem da hora Gostei e tudo mais Só que eu pensei que seria Tipo um dog mesmo Só que aqui não tem nada a ver com um dog Parece outro tipo de animal e tal Mas beleza, né, galera Véi, que da hora, hein Gostei dessa atualização, ó Ou seja, aí Vamos lá Especuliando aqui O que eu ganhei nessa temporada 5 Ganhei aqui 35 tokens Ganhei aqui um Um snake infernal, né Um snake infernal Ganhei aqui um gorila de verão E ganhei aqui um dog chinês Voador de fogo Algo do tipo E também aqui, ó 22 horas de look Poções aqui, ó Bastante poções E é isso, galera Basicamente é isso Tem as missõezinhas aqui, ó Pra tá fazendo Pra tá pegando aqui, ó Ganhando aqui os pontinhos aqui, ó Pra tá comprando É, no caso Desbloqueando aqui, ó As recompensas E é isso É só fazer aqui as missãozinhas, ó Abrir um pet secreto Isso aqui é impossível Praticamente, ó Nossa É, 10 pets divino Beleza 10 pets divino Também é bem difícil, galera É, 100 pets lendários Aqui dá pra fazer Descem pet lendário Dá pra fazer de boa 48 horas aqui, ó Jogar por 48 horas Nossa, só missão aqui De pro play, galera Só missão de pro play Então vai ser difícil mesmo Aqui Fazer essas missões Mas beleza É isso Se você não for esquecido Se inscreve A nós tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau